Deus não dá o sonho para uma pessoa, Deus ele dá para ser repartido do corpo. O que Deus fala, o que vem da nossa natureza mesmo é para individualismo, é egoísmo. Agora o que é de Deus é para o corpo, para a família. Qualquer maneira assim de a gente conseguir, por exemplo, tem algumas passagens na Bíblia que fala que você tem que tomar cuidado com, não sei exatamente como é a passagem, mas você tem que tomar cuidado para quem que você fala os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desejos. Para que não chegue até alguém que não merece estar ouvindo aquilo ou não tem que estar ouvindo aquilo. Como que eu identifico as pessoas com quem eu posso confiar a minha palavra, sobre meus desejos mesmo? Porque é óbvio que para você realizar o objetivo você não consegue realizar tudo sozinho, você tem que ter pessoas junto com você, principalmente quando são objetivos grandiosos. Como que eu identifico aquela pessoa que está mais alinhada com meus valores, meus princípios? Enfim, é só pela comunhão com eles? Só pelo estar com eles, lidar com eles no dia a dia? Ou você consegue identificar alguém ali pela fala ou pelo comportamento? Como que eu identifico quem são as pessoas que têm que andar comigo nas minhas missões? O andar com Deus, a relação com Deus é relacionamento. É relacionamento, é relação, porque essa relação primeiro com Deus, ela te lança para o relacionamento com as pessoas. E esse relacionamento com as pessoas te lança para esse relacionamento com Deus. Então são coisas que elas precisam caminhar juntas. Às vezes a gente separa isso, às vezes tu diz, tu já teve tanta decepção, que tu diz, não, meu relacionamento é só com Deus. Sim. Ou às vezes também tu gosta tanto ali do movimento com as pessoas que tu fica só com as pessoas e não te relacionam com Deus. Então é um movimento que tem que te lançar, né? Tem que ter um movimento, o espírito é um movimento. Então é relacionamento. E no relacionamento a gente pode pensar em esferas de relacionamento. Vamos pensar numa esfera menor, uma esfera maior, vamos pensar ali num núcleo e depois ganhando ali outras circunferências. Então a esfera nuclear nossa qual é? O relacionamento com Deus. Isso é um com Deus, em Jesus Cristo, essa mediação que houve agora. Ah, isso aí, agora tem outras relações de intimidade maior. Que é o que a gente fala de com quem, né? Com quem, doutor. Vocês falam muito nisso, né? Com quem? E é isso. É tu agora, porque como esse Deus, a relação com ele vai te lançar nas pessoas, tu tem que ter sempre uma disposição de comunhão. Tem que ter disposição de ter comunhão com todos. Com todos, a tua disposição é ter comunhão com todos. Agora, não vai ser com todos que tu vai ter comunhão. Mas a tua intenção, quando tu começa uma relação com alguém, é tu descobrir se aquilo ali vai avançar pra algo mais íntimo. Tá aberto até que você tenha a probabilidade de se decepcionar, né? Exatamente. E tu vai perceber, porque nessas experimentações, onde tu vai reconhecer o relacionamento humano, porque tu vai te relacionar com pessoas parecidas. Então, numa ali, tu vai perceber, ah, não, aqui, aqui é numa outra esfera. Não é desprezar aquela pessoa. Sim. Isso a gente tem que cuidar. Não faz acepção de pessoa. Julgamento. Não, porque daí não, aí não, isso não é bênção, porque tu vai amar qualquer um. Desde aquele que tá mais distante até esse, né, porque senão vai ser também interesse. Não. Mas tu entende, por quê? Porque tu é humilde, porque quando tu tá nessa relação com Deus, tu recebe revelação. Então, essa visão que tu tem no empreendedorismo, essa visão que tu tem, as ideias que tu tem, os projetos que tu tem grandiosos, aquilo vem de Deus. Só que, e ali, isso tem que ser lapidado. E aí é onde, humildemente, tu vai estabelecer um conselho mais próximo. Que é o que Deus tá te dando. Tu tem, tu, eu sei que tu tem. A maioria não tem. A maioria tem que buscar isso. Em oração. Busca isso, tem que ter as pessoas aí, porque, às vezes, vem algo que Deus te deu, só que daí, em ti mesmo, aquilo ali vai ganhando um cenário meio lúdico. Sim. Então, isso aí tem que ser repartido ali nesse ambiente íntimo, por isso que a gente tem que tentar construir isso. Nós estamos investindo nisso. Nós fazemos dois anos e meio que nós trabalhamos pra isso, pra construir isso, pra entender se é isso que Deus nos deu mesmo. Pra gente ter ali uma confiança, uma credibilidade, pra tu poder trazer coisas íntimas, que são os sonhos da gente, né? E dar liberdade pro cara destruir o teu sonho também ali. O cara vai ter credibilidade ali pra dizer, olha, quer saber alguma coisa? E aí, ele, tá viajando. Não, é isso aí, ali, mas só que eu acho que é do jeitinho aqui. Por quê? Porque o sonho, ele não é sonho de uma pessoa. Deus não dá o sonho pra uma pessoa. Deus, ele dá pra isso ser repartido. Sim. No corpo. O que Deus fala, o que vem da nossa natureza mesmo aí é pra individualismo, é egoísmo. Agora, o que é de Deus? Isso é pro corpo, pra família. E aí, tu reparte aquilo ali e tu vai entendendo que tem uma outra esfera que é maior, tem uma outra que é... E aí, tem assuntos que tu não vai... Antes de estar consolidado e construído, agora, construiu aqui, né? Porque o que a gente não pode fazer, né, Hélio? Tem uma suspensão, ah, não vou falar pros outros, mas o senhor é pra dar azar. Isso não existe. Sim. Ah, o cara vai botar o olho ali, mal olhado, o cara vai, não sei o que, não existe. A Bíblia diz que os planos do senhor não podem ser frustrados. Só que primeiro a gente tem que construir pra saber se é do senhor. Aí tu constrói no coletivo. Aí é do senhor, entendeu? Agora propaga, não fica com medo. Porque algumas pessoas até vão revelar até aquilo que elas são, num olhar que tu vai perceber, às vezes, que não tá provando aquele sonho ali, só que agora tá seguro que é aquilo de Deus. É, eu tenho isso também.